A Câmara dos Deputados aprovou a reoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia que mais empregam no país e dos municípios com mais de 156 mil habitantes. Agora só falta a sanção do presidente Lula. O texto base foi aprovado nos últimos minutos desta quarta-feira por 253 votos a favor, 67 contra e 4 abstenções. Mas ainda faltava votar a redação final da emenda que tratava da compensação da perda de arrecadação. Questionada pelo Banco Central, a proposta autoriza o governo a usar os R$ 8,5 bilhões do chamado dinheiro esquecido em contas bancárias. A sessão foi retomada na manhã desta quinta-feira, com a aprovação do texto final. O projeto retoma a cobrança da contribuição para a Previdência na folha de pagamento para empresas de 17 setores da economia de forma gradual a partir do ano que vem. Em 2025, a alíquota será de 5%. No ano seguinte, 10%. Em 2027, 15%. E em 2028, com o fim da desoneração, a cobrança voltará a ser de 20%. Enquanto o Congresso Nacional tentava manter o benefício integral da desoneração para as empresas e para os municípios com até 156 mil habitantes, o Executivo discordava. O ministro Fernando Haddad e o presidente Lula defendiam a reoneração. O ministro Fernando Haddad não descartou rever o tema se for necessário. Nós estamos torcendo para tudo dar certo, para não ter que revisitar esse assunto. Mas nós vamos botar, assim que o presidente sancionar, nós vamos soltar a regulamentação e em 60 dias nós vamos ter clareza do que aconteceu. A grande verdade é que o governo está cada vez mais sedento por impostos. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.